e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e fale moleca dia tudo beleza aqui é o seu manoel me sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para gente falar um pouquinho sobre a possibilidade do brasileirão já estar completo já na 4.2 no e-football 2024 tá rapaziada vamos entender melhor aqui no e-football 2025 né cara 4.2 no e-football 2025 vamos entender melhor quais são as possibilidades aqui nesse vídeo tá cara vamos falar um pouquinho sobre o grêmio também que foi atualizado nesse último dia e outras equipes também que merecem essa mesma atualização quando é que vai acontecer e é claro sobre chegar do brasileirão licenciado vamos falar sobre tudo isso lembrando desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo se inscreve aqui no canal e vamos falar sobre a possibilidade do brasileirão chegar no e-football mas você quer jogar um jogo que já tem o brasileirão 100% licenciado inclusive dá para você fazer uma carreira bem bacana fazer uma master league o mais trato 100% dá uma olhada nesse nesse jogo que você está vendo aí de fundo né cara o jogo que você está vendo de fundo eu estarei disponibilizando os links para você garantir ele aqui na descrição tanto o patch do gox para você é baixar no pc quanto o option file para você que joga nos consoles tá cara então dá uma olhada aí você vai ter um brasileirão 100% licenciado você vai ter a master league o mais trato tudo 100% bacana para você jogar e se divertir tá cara enquanto é não temos no e-football né cara porque vamos tratar sobre isso nesse nesse vídeo que como vocês sabem no e-football 2024 apesar da ausência de várias equipes brasileiras equipes essas que foram colocadas no lançamento do 25 o brasileirão pelo menos estava licenciado tinha lá o logo do campeonato brasileiro série A série B 100% licenciado e houve a confirmação de que ambos estariam genéricos com a presença das equipes porém genéricos a partir do 2025 muitas pessoas não entenderam basicamente o porquê que isso aconteceu mas basicamente um breve resumo tá rapaziada a Konami decidiu por não renovar a licença do campeonato brasileiro por conta da distribuição de equipes brasileiras inclusive até as próprias os próprios canais de televisão estão sofrendo muito com isso é temos times que fazem parte da libra times que fazem parte da liga forte união então tá então a própria globo que sempre foi muito forte em parceria com a a campeonato brasileiro e sempre conseguiu ter a maior parte das equipes brasileiras se não para falar todas está sofrendo com isso também então tá tendo essa divisão então a própria Konami está esperando com que essa situação seja resolvida para tentar avançar por uma renovação pelo menos algumas fontes assim como o próprio Renan Galvani já disse que as negociações ainda não foram encerradas tá cara então as negociações ainda estão ocorrendo para quem sabe o brasileirão estar licenciado apesar de que como algumas ligas né cara o brasileirão não dá o direito das equipes então a gente vê por muitos anos temos algumas equipes licenciadas outras genéricas porque a Konami consegue ter a parceria com muitas delas tá rapaziada com muitas dessas equipes então mesmo com a ausência do 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 campeonato brasileiro licenciado a Konami conseguiu sim ter a maior parte das equipes ainda assim tá cara então por isso que não temos o brasileirão talvez chegue né talvez apenas chegue nos próximos dias ainda nos próximos dias não nas próximas atualizações ainda não sabemos e é claro que tem pela expectativa da chegada da licença de muitas equipes que ainda estão erradas né cara muitas equipes estão faltando muitos jogadores é pelo menos o jogo veio lançado assim estão muito desatualizadas estão genéricas como é o caso do Flamengo tá cara e foi observado que nessa nessa última noite a Konami conseguiu sim licenciar o Grêmio tá cara ele licenciou o Grêmio completou o Grêmio colocou novos jogadores na equipe do Grêmio então isso sim talvez mostra uma percepção de que talvez fora dessas atualizações a Konami pode ir ajeitando os times brasileiros então o Grêmio que estava muito errado anteriormente foi corrigido através desses últimos dias não falar nem através dessa última atualização que não teve atualização porém a Konami sim conseguiu vamos dizer que corrigir o elenco do Grêmio agora sim o elenco do Grêmio tá todo bacaninha lá tá cara tá todo completo então realmente isso agradou bastante os fãs e a galera quer saber principalmente sobre a chegada de outras equipes como a que mais eu recebo mensagem é sobre o Flamengo o Flamengo que ainda está 100% genérico né cara desde o lançamento a Konami ainda não corrigiu mas algumas fontes algumas pessoas dizem que é porque a Konami está esperando em se encerrar a temporada brasileira tá esperando virar o ano para a nova temporada se iniciar para que da mesma forma que eles vão corrigir por exemplo colocar o Santos na primeira divisão eles também corrigirem os novos elencos tá cara os novos elencos a partir da próxima temporada então sim eles estão esperando basicamente virar o ano e terminar a temporada brasileira para estar correndo atrás de tudo isso ou seja não só de licenciar o Flamengo mas de corrigir todas as equipes brasileiras que estão erradas né cara não dá para dizer que vão estar sempre atualizadas que vocês sabem como é que funciona e o pé sempre foi assim por questões contratuais a Konami quase nunca consegue manter todas as equipes sempre atualizadas mas é sim esperado um grande avanço a partir da virada do ano tá cara a partir da virada do ano por isso que não é se esperado é com que na atualização 4.2 a Konami complete o campeonato brasileiro ou seja na atualização 4.2 que vai sair no próximo dia 5 ou no próximo dia 12 de dezembro ainda não tem a certeza de quando vai sair essa atualização por isso que não é se esperar de se esperar grandes conteúdos para o futebol brasileiro exatamente por estar no final da temporada brasileira né cara temporada brasileira vai se encerrar agora nos próximos nas próximas semanas e vai ter um recesso né cara e a partir de janeiro volta então eu creio eu que a partir da próxima atualização sem ser a 4.2 a Konami corrija os times brasileiros é claro que é esperado também fora o que eu falei para vocês é quem sabe a gente já teve a confirmação nesses últimos tempos de muitas equipes que vão para a Flórida jogar um torneio de pré-temporada inclusive muitas equipes que são parceiras da Konami como o próprio São Paulo o Atlético Mineiro o Cruzeiro então todas as equipes foram confirmadas no UFC Series então vão fazer uma pré-temporada na Europa ainda não se é confirmado se irão com força máxima já que muitos campeonatos estaduais serão adiantados então pode ser que eles mandem times alternativos para esses torneios mas para quem não sabe a Konami sempre quando era muito comum dessas equipes irem disputar a Flórida Cup nos últimos tempos deixou de ser como as equipes brasileiras irem fazer pré-temporada lá nos Estados Unidos porém é quando eles faziam a Flórida Cup muitas equipes iam para lá a Konami aproveitava a ocasião para poder estar fazendo face scans dos jogadores né cara então é assim esperado que talvez a Konami aproveite essa oportunidade né cara não sei se elas ainda estão com o mesmo empenho mas se trazer as câmeras aqui para o Brasil acaba não sendo algo tão viável para eles né cara eles sempre aproveitavam essa possibilidade em que os times brasileiros iam para fora então os times brasileiros vão disputar o torneio de pré-temporada em janeiro vamos ver se a Konami vai aproveitar essa oportunidade para estar realizando os escalinhamentos dos jogadores e isso aí é bem legal né cara já que a maioria das faces eu me refiro a faces licenciadas a Konami tá colocando dos jogadores brasileiros não tá agradando a maior parte dos fãs hein cara estão achando as faces de qualidade bem abaixo é claro vamos ser sinceros essas faces que a Konami tá colocando nem se se compara as faces escaneadas que eles colocavam lá no pés quando faziam os escaneamentos esses jogadores realmente a diferença é bem gritante vamos ser sinceros mas aí vamos aguardar né rapaziada a Promete realmente de fato ter muitas mudanças e um Brasil não completo a partir de janeiro antes disso eu acho muito complicado isso acontecer então vamos ficar ligado aí nas atualizações que a Konami deve trazer aí nos próximos dias ficando por aqui não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal até a próxima e falou E aí